Música Minhas amigas e meus amigos, todos nós brasileiras e brasileiros estamos acompanhando as manifestações que ocorrem no país. Música Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações. Música Vimos a população cantando o hino nacional nas ruas com tanta ênfase, com tanta força, como vimos nessas últimas, nessas semanas, aí algumas semanas atrás, um mês atrás mais ou menos. A minha dúvida a respeito disso é, o que realmente as pessoas queriam? Eu achei que no começo eu pensei que sabia, mas depois eu comecei a ficar confuso e agora estou mais confuso ainda. No começo eu achei que era um descontentamento com a situação do país, com a corrupção, com todas essas coisas. Fui para a rua, peguei minha bandeira do Brasil, me enrolei e fui para a rua. Quando cheguei lá, tinha movimento gay, movimento pro aborto, movimento de carceragem, movimento, sei lá, tinha tanta coisa no meio. Tinha crente evangelizando, tinha católico distribuindo catecismo, tinha todo tipo de coisa. E eu comecei a ficar em dúvida, o que é que nós queremos afinal de contas? O que é que está acontecendo afinal de contas? Depois param as passeatas e a corrupção volta do mesmo jeito. Nós vemos aí os escândalos locais, estaduais, nós continuamos vendo escândalos federais. E aí, eu estava comentando com o professor amigo meu, caramba, não dá nem tempo eu me atualizar em termos de escândalo, porque quando eu penso que estou sabendo das novidades da baixaria política, estou envolvido lá, estou ciente das fofocagens da política, tum, explode outra, explode outra, explode outra. Só que, de repente, o gigante dormiu de novo. O gigante dormiu e as pessoas se calaram, você não vê mais as revoltas no Facebook, você não vê mais as revoltas nas ruas, você não vê mais nada. E o país continua do mesmo jeito. Essa semana, um pai foi acusado de estuprar uma filha, matar, outra criança foi assassinada pela mãe na Bahia, e assim vai. E eu me lembro que meu pai, quando era vivo, dizia assim, se você espremer o jornal, sai sangue. E realmente, parece que isso era verdade naquela época, ele morreu faz mais de dez anos, e hoje parece que a coisa está bem pior. Contra o que nos revoltamos? Se quando nos deparamos de novo com a corrupção, se quando nos deparamos de novo com a violência, se quando nos deparamos com tudo isso, nós silenciamos de novo, porquê as pessoas silenciaram nas redes sociais, porquê as pessoas silenciaram nas ruas, porquê a grande manchete da televisão agora, é tudo o que os políticos queriam, um tapa no Brasil, olha que coisa maravilhosa. A atenção de todos, voltadas lá, não é uma crítica, acho maravilhoso que o Papa venha, acho maravilhoso que os jovens brasileiros se envolvam com uma religião, ainda que essa religião não seja a salvação de ninguém, mas que pelo menos sigam os princípios morais que o Papa ensina, isso já mudaria muito as coisas no Brasil, mas acontece que infelizmente a vinda do Papa é motivo de festa da imprensa, e aí a gente esquece da corrupção, a gente esquece da violência, a gente esquece de um monte de coisa e fica lá. O futebol não tapeia mais ninguém, a gente viu durante a Copa das Federações que futebol não funciona mais, então, agora tem que ter outro tipo de novidade, o Papa aqui no Brasil, beleza, muito silêncio, todo mundo agora com devoção. Contra o que estávamos protestando, afinal de contas? Se a vinda do Papa nos cala? Contra o que estávamos protestando? Se o mundo continua o mesmo? Se os jornais continuam cheios de sangue? Contra o que estávamos protestando? Se a imprensa continua nos enganando? Se os políticos continuam nos roubando? Se os pobres marginais continuam nos afetando de alguma maneira, nos assustando? Por que silenciamos? Silenciamos porque, na verdade, a maioria das pessoas foi para a rua sem saber o que eles queriam. Ou talvez queriam tantas coisas que não sabiam focar em nada. O hino nacional tornou-se vazio, porque as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo. Eu tenho cada vez mais certeza quando vejo esses movimentos de insatisfação com todas as coisas. Quando eu vejo numa mesma passeata, um camarada sustentando a bandeira do Brasil, o outro sustentando a cruz de Jesus Cristo, o outro sustentando o arco-íris do movimento gay, e o outro com a folhinha de maconha pedindo a legalização, eu tenho certeza de uma coisa. Embora poucos deles saibam, o que eles estão pedindo é a volta do Senhor Jesus. Eu digo isso porque a paz e a liberdade que nós queremos experimentar, que alguns acham que vão conseguir isso com a liberação das drogas, que outros acham que vão conseguir com a liberação sexual, que outros acham que vão conseguir por meio da religião, que outros acham que vão conseguir por meio da política, essa paz está prometida na Bíblia. Mas só há um caminho, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós não sentiremos mais falta de nada, absolutamente nada, e não teremos mais contra o que protestar. Mas até lá temos contra o que protestar. E não é exatamente contra o mundo que está fora de nós, mas contra o mundo que está dentro de nós. porque várias vezes algumas pessoas me perguntaram, o que é que nós podemos fazer? Alguns perguntaram ao professor Josemar, outros ao pastor Josemar, outros ao amigo Josemar. Nas diversas funções sociais que temos, fui perguntado em várias delas, dizendo o que é que nós podemos fazer? E eu dizia, nós temos que mudar o mundo, a partir de nós, de nossas atitudes, das nossas pequenas atitudes, desde as atitudes do trânsito, de quando a gente não quer dar passagem, de quando a gente não quer respeitar o outro, até o nosso protesto mais significativo contra a corrupção. precisamos mudar o mundo, deixando de ser corruptos dentro do nosso trabalho, deixando de tentar enganar o imposto de renda, deixando de tentar enganar o nosso patrão, fingindo que fizemos o serviço que não fizemos, deixando de lado as nossas preguiças, as nossas mentiras dentro do trabalho, deixando de enganar nossos clientes, deixando de enganar nossos fornecedores, deixando tudo isso. Aí, alguém diz assim, mas espera aí pastor, você está falando para uma plateia de crente, ninguém aqui faz isso não. A minha resposta é, hum, é nada. infelizmente, quantas vezes a gente se depara com cristãos, pessoas que estão indo à igreja, frequentando a igreja, e cometendo verdadeiros absurdos, como se sua vida não tivesse nada a ver, sua vida cristã não tivesse nada a ver, com o que acontece no mundo, e com o que acontece fora da igreja, como se sua vida cristã, estivesse resumida a essas lindas paredes, não é? A essas paredes cuidadosamente, zeladas, para que você tenha conforto. O cristianismo de muitos, está morrendo aqui dentro, está morrendo aqui dentro. Algumas pessoas, afixaram, nos seus carros assim, uma semana sem missa, é uma semana sem Deus. Essa é uma ideia completamente equivocada. Porque não é missa que traz coração, Deus para o coração de ninguém. Nem é culto que traz, Deus para o coração de ninguém. É relacionamento íntegro. É um protesto contra nós mesmos. É olhar para nós mesmos, como o salmista olhou, lá no Salmo 139, o rei Davi, inspirado pelo Senhor, e escreveu, Senhor, vê se há em mim, algum caminho mau, e me guia pelos caminhos da eternidade. Ele estava fazendo um protesto, contra si mesmo, quando olhou e reconheceu, Senhor, eu não posso me esconder de Ti, eu sei que Tu me sondas, antes da palavra vir a minha boca, Tu já sabes Senhor, e se eu subir a mais alta das colinas, Senhor, não poderei me esconder de Ti, nem se eu for ao mais profundo dos desfiladeiros, nem se eu me esconder por trás da mais densa névoa, eu poderei me esconder de Ti, porque lá Tu estarás, Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me tecestes, ainda no ventre de minhas mãos, e com, de minha mãe, e com Tuas mãos fizeste obra demasiadamente maravilhosa, aí Ele termina dizendo, Senhor, eu sei que Tu me sondas, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver Senhor, guia-me pelo caminho da eternidade, essa relação com Deus, que a humanidade precisa, essa relação com Deus, que nós, como cristãos, precisamos espelhar, não com a ideia, de que somos perfeitos, porque não somos, nós erramos, mas não podemos amar, os erros que cometemos, essa é a diferença, não podemos amar, os pecados que cometemos, e não podemos tentar justificá-los, baseados na nossa humanidade, mas precisamos espelhar, essa consciência, que o Rei Davi mostrou no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim, algum caminho mau, e me guia, pelo caminho da eternidade, porque eu preciso Senhor, ser sondado, eu preciso olhar, para dentro de mim, e antes de ir a rua, protestar, contra o que tem acontecido, e antes de ir a rua, falar contra a violência, contra a falta de saúde, falar contra a falta de educação, falar contra a corrupção, eu tenho que ver, se essas coisas, não estão antes, dentro do meu coração, se não sou eu violento, se não sou eu, um enganador, um corrupto, dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, eu estava dizendo, aos meus alunos, essa semana, filar, é corrupção, agora é o seguinte, eu tive que sair, eu tive uma aflição, digo, olha, tenho que sair para uma banca, de concurso, que está havendo agora, vou ter que passar meia hora lá, assistindo a apresentação, de um candidato, aliás, de um TCC, de um trabalho de conclusão, de curso, e, estou aplicando prova, não tenho quem deixar no meu lugar, agora eu quero ver, uma coisa, vocês podem, me provar, que minhas aulas, valeram a pena, de duas formas, a primeira, é a tradicional, colocando as respostas, certas na prova, a segunda, é, que essas respostas, sejam suas, e não do colega, se vocês, me provarem, a segunda coisa, vocês, vocês poderão até, ser reprovados, na minha disciplina, mas, vocês serão aprovados, na vida, e na consciência pura, eu estou corrigindo as provas, até agora, não desconfiei de ninguém, mas, dificilmente, é claro, alunos que passaram, 20 minutos, numa sala, fazendo uma prova, sozinhos, sem ninguém, fiscalizar, eu tenho certeza, que houve fila, e eu sei, que eu vou encontrá-las, porque a gente, percebe na escrita, muda de repente, a gente percebe, com alguns anos, de experiência, a gente percebe, essas histórias, não vou acusar ninguém, mas, vou conversar, sobre eles, sobre, corrupção, com eles, como eu já havia, conversado, coisa simples, na nossa vida, mostra quem nós somos, somos corruptos, ou somos, o quê? É o relacionamento, com Deus, que nos impede, de ser corruptos, em todos os lugares, a única coisa, que nos prende, a um sentimento, verdadeiro, de caráter, é, um relacionamento, íntimo, com Deus, André Contes Ponville, um filósofo francês, escreveu assim, eu sou ateu convicto, mas, prefiro que os jovens, do meu país, estejam frequentando, igrejas, do que shopping centers, porque os jovens, que não acreditam, que Deus morreu, porque os jovens, que acreditam, que Deus está vivo, porque os jovens, que frequentam, uma igreja, eles têm, um senso, de moralidade, que ajuda, no desenvolvimento, social, um ateu, escrevendo isso, vendo, a utilidade, prática, desse acreditamento, em Deus, mas, o problema, é que muitas vezes, nós cristãos, só vemos, a utilidade, teológica, de se conhecer a Deus, e não vemos, o lado prático, do conhecimento, de Deus, por isso, que o salmista, diz, feliz, é a nação, cujo Deus, é o Senhor, se Deus, se tornar, o Senhor, dessa nação, nós, de fato, não, não precisaremos, mais, de nenhum, protesto, porque, nem Noruega, nem Suíça, nem Alemanha, se compararão, ao que acontecer, no Brasil, no dia, que Deus, for, o Senhor, dessa nação, o que precisamos, é, desenvolver, relacionamentos, íntegros, com Deus, nos aproximar, de Deus, por meio, da perseverança, eu quero ler, com vocês, hoje, a carta, aos Hebreus, lá no capítulo, 10, nós, não sabemos, quem escreveu, essa carta, mas, sabemos, que é obra divina, e, essa carta, tem como, tema, principal, a perseverança, em Cristo, e, até, o capítulo, 10, versículo, 18, do capítulo, 1, versículo, 1, até o capítulo, 10, versículo, 18, essa carta, trata, de uma temática, essencialmente, teológica, e filosófica, sobre a vida, e sobre a compreensão, de Deus, mas, a partir do versículo, 19, que é onde, nós vamos, começar a ler, depois, que o autor, fala, sobre as ideias, de aliança, de sacrifício, da lei, e do perdão, quando ele, termina, de explanar, tudo o que ele tinha, para falar, sobre, a nova aliança, firmada com Cristo, ele começa, então, a falar, sobre, sobre, o relacionamento, do homem, com Deus, num sentido, prático, o tema, de nossa pregação, hoje, é, uma exortação, a perseverança, no relacionamento, com Deus, uma exortação, a perseverança, no relacionamento, com Deus, vamos, ler, palavra de Deus, Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19, portanto, irmãos, temos, plena confiança, para entrar, no santo dos santos, pelo sangue, de Jesus, por um novo, e vivo caminho, que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos, de Deus, com um coração, sincero, e com plena convicção, de fé, tendo o coração, aspergido, para, para nos purificar, de uma consciência, culpada, e tendo os nossos corpos, lavados, com água pura, apeguemo-nos, com firmeza, a esperança, que professamos, pois aquele que prometeu, é fiel, e consideremos, uns aos outros, para nos incentivar, ao amor, e as boas obras, não deixemos, de reunir-nos, como igreja, segundo o costume, de alguns, mas procuramos, encorajar-nos, uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem, que se aproxima, o dia. vamos orar, sobre esse texto, pedir a Deus, que nos ilumine, para entendê-lo, e aplicá-lo, às nossas vidas, Senhor, a tua palavra, é viva, e eficaz, e é penetrante, como espada, de dois gomes, nós sabemos Senhor, que a tua palavra, nos ensina a viver, que a tua palavra, nos ensina a caminhar, que a tua palavra, é majestosa, que a tua palavra, cura, que a tua palavra, aperfeiçoa, então Senhor, nós te pedimos, que essa palavra, tão viva, tão profunda, tão eficaz, possa nos encher, nessa noite, possa nos inspirar, a ter uma vida, de acordo, com o que tu desejas, que possamos aprender, aqui Senhor, a perseverar, nos relacionamentos, contigo, e sairmos, cada vez mais, edificados, é assim, que te oramos, em nome de Jesus, Amém. a primeira coisa, de perseverar, no relacionamento, com Deus, que o autor, nos mostra aqui, está nos versículos, 19 a 22, e eu chamo, e eu digo aqui, que nós temos que, perseverar, em total certeza, da fé, a primeira coisa, que ele está ensinando aqui, depois que ele fala, sobre, a aliança, que Cristo fez, conosco, sobre a lei, e sobre o perdão, que ele estabeleceu, dizendo, que não somos mais, culpados, dos nossos pecados, mas, pela nossa, pela nova aliança, nós fomos redimidos, ele começa, a nos exortar, a ter uma vida, de fé, e diz assim, portanto, né, diante dessa, ação de Cristo, irmãos, temos plena confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, gente, olha que coisa linda aqui, temos plena confiança, para entrar no Santo dos Santos, a exortação, a permanecer, na fé, a perseverar, pela fé, é maravilhosa, nesse ponto, porque, quando ele diz, quando ele diz, com todas as palavras, temos plena confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ele diz assim, olha, sei que errei, sei que falhei, sei que fraudei, a lei, sei que sou merecedor do pecado, mas, pelo sangue de Cristo, eu tenho condições, de entrar com a consciência limpa, no Santo dos Santos, eu queria saber, quantos políticos, poderiam dizer, que tem a consciência limpa, e sã, para entrar no Congresso Nacional, eu queria saber, quantas pessoas, muitas vezes, tem a consciência limpa, e santa, para entrar em casa, para olhar para a sua esposa, quantas pessoas, tem confiança, para olhar para seus filhos, quantas pessoas, tem confiança, para olhar para os seus, colegas de trabalho, seus funcionários, seus, parceiros comerciais, para dizer, que pelo sangue de Cristo, elas estão entrando nesse lugar, o autor, dessas palavras, tem uma ousadia, de fé muito grande, ele está dizendo, que ele pode, por causa do sangue de Jesus, entrar, no lugar, chamado, Santo dos Santos, um lugar, que era reservado, apenas para o sumo sacerdote, entrar uma vez por ano, depois de um ritual, de purificação, que levava sete dias, um ritual, complicadíssimo, um lugar, onde ele ia, para interceder, sobre, por todo o povo, o autor da carta, aos hebreus, está dizendo assim, eu posso entrar lá, tenho plena, confiança, de que, por causa do sangue de Cristo, eu posso entrar, em qualquer lugar, porque estou, purificado, no sangue de Cristo, a exortação, que ele faz, a vivermos, pela fé, é dizer assim, abandona, aqueles sentimentos, de culpa, abandona, aquele sentimento, de erro, abandona, aquele sentimento humano, que te afasta, de Deus, e invade, o Santo dos Santos, porque não é, por você, que você está entrando, mas é, pelo sangue, do Cordeiro, imaculado, que ocupou, a cruz, no seu lugar, e que derramou, e que foi sacrificado, no seu lugar, por ele, você pode, entrar em qualquer lugar, e transformar, aquele lugar, num lugar santo, essa autoridade, nos foi dada, e nós precisamos, tomar posse, dessa autoridade, pela fé, essa autoridade, nos foi dada, para nos transformar, para que o marido, que batia na mulher, não bata mais, para que o filho, que se drogava, não se drogue mais, para que a mulher, que traia o marido, não traia mais, para que o patrão, que roubava os empregados, não roube mais, para que quem errava, não erre mais, porque, o sangue de Cristo, nos transformou, a tal ponto, que nos purificou, para entrar de volta, nos lugares proibidos, nos lugares, que a nossa própria consciência, nos impedia de entrar, nos lugares, onde nós não éramos, pessoas bem-vindas, nós somos chamados, para entrar por meio da fé, num relacionamento, autêntico com Cristo, quando perseveramos, pela fé, nós mudamos, as nossas ações, o protesto, contra nós mesmos, é protestar, contra a nossa falta de fé, por não compreender, o que Cristo fez em nós, por não querer aceitar, a transformação, que Cristo faz em nós, e nos outros, se livra do teu passado, vai para frente, porque teu futuro, é uma página em branco, e a tua página em branco, vai ser escrita, pela tua mão, guiada pelo Senhor, é assim que se escreve o futuro, com os olhos da fé, não precisamos repetir, os erros, não precisamos, continuar eternamente, sofrendo as consequências, do passado, porque pela fé, nós podemos entrar, livremente, no santo dos santos, no lugar, onde não éramos bem-vindos, mas agora somos bem-vindos, porque temos acesso pleno, ao coração do Pai, somos chamados, a perseverar, em fé, somos exortados, a perseverar, em total certeza, da fé, no versículo 20 diz, porque um novo, e vivo caminho, que ele abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo, esse novo, e vivo caminho, esse novo, e vivo caminho, nos faz entrar, no santo dos santos, por meio do corpo, do próprio Cristo, e aqui gente, o autor da carta aos hebreus, está fazendo alusão, ao dia da morte de Cristo, em que, o véu, do santuário, que separava, aquele lugar, chamado santo dos santos, aquele lugar, proibido, aquele véu, se rasgou, de cima, abaixo, terminando, a história, de um lugar, sagrado, e dizendo, olha, sagrado, agora, é o meu povo, porque, esse povo, é transformado, pelo meu, santo espírito, e um povo, transformado, tem livre acesso, a Deus, e um povo, que tem livre acesso, a Deus, pode ir, onde quiser, porque, pisará, e aquele lugar, se tornará, santo, o relacionamento, com Deus, é relacionamento, transformador, amor, quando, eu falei aqui, sobre os protestos, que a nossa nação, estava fazendo, sem saber, muitas vezes, porquê, passeatas, que tinham, mil causas, diferentes, no final, das contas, há uma pergunta, que você, poderia responder, que todos, levantariam a mão, e que se eu, fizer aqui, também, todos levantarão, a mão, e que se eu, fizer dentro, de um terreiro, de macumba, todos levantarão, a mão, e se eu, fizer, em Wall Street, todos levantarão, a mão, porque se eu, perguntar, quem quer ser feliz, todos, dirão, sim, eu quero ser feliz, ninguém, quer ser infeliz, ninguém, quer ser triste, e aquelas, passeatas, eram uma corrida, em busca da felicidade, não era, em busca, apenas, de uma sociedade, melhor, não era, em busca, apenas, de uma vida, melhor, não era, apenas, em busca, de transporte, público, melhor, era, em busca, de felicidade, o que, a maioria, das pessoas, que fizeram, parte, desses protestos, públicos, não entendem, é que, essa felicidade, que eles, buscaram, no meio, da rua, por meio, de protestos, por meio, de lutas, por meio, de enfrentamentos, essa felicidade, só é possível, quando nós, nos entregamos, para perseverar, em total confiança, da nossa fé, porque Cristo, rasgou, o véu, para que nós, pudéssemos, ter livre acesso, ao Pai, e dessa maneira, sermos transformados, para poder, transformar a sociedade, quando diz, quando o salmista diz, feliz é a nação, cujo Deus, é o Senhor, ele fala, não de uma devoção, como quem se devota, a santos, mas ele fala, de uma transformação, que acontece, dentro do povo, ele fala, de uma transformação, na atitude, das pessoas, porque, se nossa nação, começar a viver, como Cristo manda, essa será, outra nação, se nós, passarmos a viver, como Cristo manda, nós seremos, outro povo, nós seremos, outras pessoas, o novo, caminho, o novo, e vivo, caminho, sabe o que é interessante, é que há um problema, de tradução, seríssimo, nesse versículo, aqui, no versículo, 20, quando ele diz, por um novo, novo, e vivo, o caminho, a palavra, que é traduzida, por novo, ela significa, morto, recentemente, por um caminho, que, foi morto, recentemente, e ao mesmo tempo, é vivo, ele está falando, por um caminho, que foi conquistado, pela morte, pela morte, pela ressurreição, de Cristo, de uma maneira, como, tratando isso, como uma coisa só, uma morte, recente, e ao mesmo tempo, vivo, esse novo, e vivo, caminho, é um caminho, que morreu, e ressuscitou, rapidamente, e que se apresenta, como, um caminho, a ser seguido, talvez, aquele caminho, pelo qual, o apóstolo, o rei Davi, quisesse seguir, Senhor, vê se há em mim, algum caminho mal, e mostra-me, o caminho da eternidade, vê se há em mim, algum, algum caminho mal, e mostra-me, o caminho da eternidade, eis aqui, o caminho, que foi conquistado, na cruz, esse é o caminho, para a nação feliz, esse é o caminho, para pessoas felizes, esse tipo, de relacionamento, que se constrói, é que faz, da vida prática, uma vida, para ser vivida, nos versículos, posteriores, no versículo 23, ele começa, nos dar uma outra, noção de perseverança, no relacionamento, com Deus, perseverar, em professar, a esperança, ele diz, apaguemos-nos, com firmeza, apeguemos-nos, com firmeza, a esperança, que professamos, pois, aquele que prometeu, é fiel, se ele nos chama, para sermos felizes, por meio, da, perseverança, na fé, agora, ele nos chama, para perseverar, em esperança, e dizer, meu filho, minha filha, não, desista, não, desista, não seja, fraco, não seja, limitado, olhe para dentro, de você mesmo, e olhe, quem, eu sou, na sua vida, olhe, o que já fiz, e sabe, de uma coisa, se todos nós, aqui, olharmos, para o que Deus, já fez, em nossas vidas, isso seria, suficiente, para dizer, Senhor, está bom, até aqui, o que tu já fizeste, é maravilhoso demais, se tu não fizeres, mais nada, por mim, de hoje em diante, Senhor, continuarei, te louvando, porque, em ti, Senhor, tenho certeza, que já fui, extremamente, abençoado, talvez, não digam isso, os solteiros, que estão doidos, para casar, e digam assim, não Senhor, só falta uma coisa, casar, não é, mas, coisas melhores, do que casamento, o Senhor já fez, por todos nós, coisas mais lindas, do que casamentos, coisas mais lindas, do que prosperidade, coisas mais lindas, e mais importantes, até mesmo, do que certas curas, o Senhor já fez, em todos nós, a bênção da salvação, e aí, sabe, quando eu olho, para trás, eu vejo, que meu futuro, será muito mais lindo, do que o meu passado, porque não posso, deixar apagar, dentro de mim, a esperança, em Cristo, talvez, não haja esperança, nos protestos, contra os políticos, não haja esperança, nos protestos, contra, as injustiças sociais, não haja esperança, na religião, mas, há esperança em Deus, há esperança em Cristo, há esperança, essa, não pode morrer, e nós, temos que sustentar, o nosso relacionamento, nós temos que sustentar, essa exortação, a nos relacionarmos, com Deus, confiando, firmemente, na esperança, porque, aquele que nos prometeu, é fiel, diz o texto, aquele que nos prometeu, é fiel, simplesmente fiel, agora, nós precisamos, desenvolver, a nossa fidelidade, e aí, quando nós, temos que voltar, a protestar, contra nós mesmos, temos que protestar, contra a nossa falta de fé, e temos que protestar, contra, muitas vezes, a nossa falta de esperança, a nossa falta de fé, funciona, mais ou menos assim, Senhor, eu tenho um problema, me ajuda Senhor, vou colocar em Tuas mãos, vou colocar Senhor, em Tuas mãos, o meu problema, vou colocar Senhor, estou colocando Senhor, porque Tu não resolve Senhor, nós guardamos, nossos problemas, debaixo do sovaco, sabe porquê? porque não temos esperança, no Deus, que é fiel, não perca a esperança, porque perdendo a esperança, você perde o relacionamento, com Deus, não perca a esperança, porque ao perder a esperança, você perde, toda a condição, de se auto avaliar, e de olhar para o seu futuro, e acreditar, que Ele não precisa, como dizia Cazuza, repetir o passado, eu não vejo o futuro, repetir o passado, eu vejo o futuro, brilhar, pela ação de Deus, em nossas vidas, eu não posso olhar, para um museu, de grandes novidades, eu olho, para um mundo, que se abre, diante de mim, e pela fé, em Cristo, eu sei, que Ele tomará, conta de mim, e tomará, conta da igreja, e tomará, conta de cada um, de nós aqui, e a essa esperança, eu me apego, porque não existem, problemas, que sejam maiores, do que o nosso Deus, não há nada, que seja maior, nem mais valioso, do que o Deus, que nós servimos, porque, o Cristo, que morreu por nós, morreu de braços abertos, e Ele continua, de braços abertos, porque o Cristo, que morreu por nós, morreu pedindo, clamando ao Senhor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem, o que fazem, e quando o Senhor, nos perdoa, pelos nossos erros, Ele abre, as portas, do nosso futuro, para dizer, que uma geração, de pecadores, encontrou, o caminho do céu, isso é, que nós precisamos, ter esperança, precisamos ter esperança, nas promessas, fiéis de Deus, precisamos ter consciência, que o Senhor, não nos abandona, precisamos ter consciência, que mesmo, nos momentos mais difíceis, o Senhor, está conosco, uma das coisas, que eu achei, muito bonita, na postura, do pastor Sérgio, quando eu estive, na casa dele, na quinta-feira, da semana passada, e, no meio, de toda a angústia, com a doença de Samara, com notícias ruins, e tal, e ele disse assim, o diabo, não ouvirá, uma lamentação, dos nossos lábios, porque nós louvaremos, ao Senhor, em todos os momentos, não se pode, perder a esperança, não se pode, trocar o louvor a Deus, por lamentações, não podemos, abandonar a esperança, em Deus, e ficar morrendo, de pena, de nós mesmos, precisamos, olhar para frente, Jeremias, olhou, para Jerusalém, destruída, Jeremias, olhou, para Jerusalém, destruída, e viu, que sua família, havia sido assassinada, que seus amigos, haviam sido levados, cativos, Jeremias, olhou, para a cidade de Jerusalém, e viu, que o templo, havia sido queimado, Jeremias, olhou, para a cidade de Jerusalém, e viu, que os muros, tinham sido derrubados, Jeremias, olhou, para a cidade de Jerusalém, e viu, a morte, estampada, mas, levantou-se, e disse, eu quero trazer, à memória, aquilo, que pode, me dar esperança, que as misericórdias, do Senhor, não tem fim, renovam-se, a cada manhã, é essa esperança, que Jeremias, se agarrou, é essa esperança, que o autor, da carta aos hebreus, diz aqui, nós não podemos deixar, de nos agarrar, a essa esperança, porque quem prometeu, é fiel, porque quem prometeu, é Deus, e Ele é Todo-Poderoso, se Ele disse, Ele faz, um amigo meu, daqueles, céticos, críticos, que gosta de zombar, de quem crê, viu, um adesivo de carro, aqueles adesivos, que realmente, é meio confuso, aí dizia assim, o adesivo do carro, quando Deus quer, é assim, aí Ele olhou para mim, ficou rindo, e é assim como? aí eu olhei bem sério, para Ele, tu quer saber o quê? Ele fez, é tá, olha o adesivo desse carro, quando Deus quer, é assim, é assim como? eu disse, tu quer saber o quê? eu disse, eu quero saber o que é assim, eu disse, se tu soubesses, se tu soubesses quem é Deus, tu saberia o que é assim, então primeiro, tu tem que ter esperança, nesse Deus, para depois, tu entender, o que é assim, assim, é a vontade de Deus, quando Ele quer, Ele cumpre, quando Ele quer, é assim, da forma que Ele quer, mas isso só funciona, para quem conhece, Deus, então, tu nunca saberás, o que é assim, enquanto não conheceres, o Deus, e está lá, aí Ele, tu também, não perde uma, né? Digo, não, eu sou enjoado mesmo, então, não perco uma, eu queria que você ganhasse comigo, está bom José, mas está bom, vamos mudar de assunto, não é? Mas, essa esperança, a gente não pode perceber, não pode perder, porque realmente, a frase está certa, quando Deus quer, é assim, é dessa forma, é da forma que Ele quer, e acabou-se, eu creio, que quando Deus quer, é assim, você crê? Amém! Versículo 24, Ele nos exorta, a perseverar, em expressar, o amor, e consideremos, uns aos outros, para nos incentivarmos, ao amor, e as boas obras, olha só, que coisa linda aqui, e consideremos, uns aos outros, para nos incentivar, ao amor, e as boas obras, nós precisamos, chamar o próximo, chamar o nosso irmão, para amar, e para viver o amor, temos que incentivar, as pessoas, a viverem as boas obras, temos que incentivar, as pessoas, a viverem, a prática de um amor, que reconstrói, na pregação de domingo, eu falei sobre isso, o amor, que coloca, brasas vivas, sobre a cabeça, daqueles que se consideram, nossos inimigos, o amor, que constrange, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem, da verdade, nós somos chamados, para, nós somos exortados, na verdade, para expressar, esse amor, para perseverar, em expressar, esse amor, onde nós estivermos, fazendo o que for, nós precisamos, expressar, o amor de Deus, nós precisamos, expressar, o amor de Deus, tantas vezes, nós falhamos, hoje mesmo, eu falhei, numa reunião, na universidade, um professor, realmente, me tirou do sério, e eu não consegui, em nenhum minuto, mostrar, o amor de Deus, naquela reunião, mas eu sei, que Deus, me dará, oportunidades, para expressar, esse amor, a Ele mesmo, e aos meus colegas, em outros momentos, é lamentável, por eu ter perdido, a oportunidade, é lamentável, porque eu esqueci, que Deus me exorta, a expressar, o seu amor, e as boas obras, em qualquer que seja, a situação, é vida prática, é vida prática, é olhar, amar, e fazer o bem, a quem, nos paga com o mal, é dar a outra face, é caminhar, duas milhas, quando formos, obrigados a caminhar uma, é dar a capa, quando formos, obrigados a, dar a túnica, é expressar, na prática, aquilo que Cristo fez, em nossas vidas, no versículo 25, estamos chegando, ao fim aí, nós somos, exortados, a permanecer, em participar, do culto, de adoração, o Senhor, nos ensina, da seguinte maneira, no versículo 25, não deixamos, de reunir-nos, como igreja, segundo o costume, de alguns, mas procuremos, encorajar-nos, uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem, que se aproxima, o dia, aqui, é um conselho, que serve, para quem não veio hoje, não deixemos, de nos reunir, como igreja, mas talvez, sirva para aqueles, que estão aqui, e fazia tempo, que não vinham, mas serve também, para nós, porque nós, somos exortados, não só, a permanecer, na vida comunitária, na igreja, mas também, a incentivar, as pessoas, a viver, essa vida, na igreja, sabe, nós falhamos, muitos, falhamos muito, mesmo, em, convidar, outras pessoas, para experimentarem, aquilo que nós, experimentamos, e eu fico, fazendo, umas contas, às vezes, meio doidas, pessoas, nós devemos, ter o que, aqui, nesse auditório, hoje, sei lá, 350 pessoas, 400 pessoas, talvez, talvez mais, talvez menos, eu não sou, muito bom de conta não, se fosse pastor Sérgio, ele diria, que a gente tem, umas 900 pessoas aqui, mas, mas, sei lá, devemos ter, 350, 400 pessoas, talvez, e eu fico pensando, se esse ano, esse finalzinho de ano, cada um de nós, cada um aqui, chamasse, e convidasse, para a igreja, mais uma pessoa, só mais uma pessoa, cada um, uma pessoa, até o fim do ano, não é muita coisa não, não é muita coisa não, certo? Nós teríamos aí, uma lotação, bem expressiva aqui, não é? E se no outro ano, nós tivéssemos aí, cada uma das pessoas, que foi chamada, e você de novo, no ano inteiro, de 2014, você chamasse uma pessoa, chegaríamos no fim do ano, com um número, aí sairíamos de 400, para 800, para 1.600 pessoas, em um ano e meio, não é? O efeito multiplicador, seria maravilhoso. agora, me digam uma coisa, com sinceridade, é muito difícil, chamar uma pessoa, por ano, para a igreja, não é não, não é? Mas, nós não perseveramos, nessa coisa, nem de, nos reunir na igreja, talvez até, nos reunamos, agora, nos reunir, como igreja, não é, simplesmente, vir para esse templo, é participar, das coisas, da vida espiritual, e nos unir, a Cristo, por meio disso, e mais do que isso, levar outras pessoas, incentivar uns aos outros, primeiro, incentivar a quem, está do seu lado, para não desistir, e incentivar, a quem nunca veio, a vir, a nossa participação, é como corpo, e não como indivíduos, dentro do corpo, nós, somos chamados, somos exortados, a ter uma vida, em igreja, sabe porquê? Porque igreja, nos fortalece, porque é aqui, que a gente vem, leva tapa na cara, e sai rindo, não é? É aqui, que a gente vem, o pastor, diz um monte de coisa, com a gente, e a gente sai daqui, é, eu sou realmente, eu preciso mudar, e tal, é aqui, onde a gente, ouve a exortação, sabe? E não tem coragem, de ir lá, brigar com o pastor, e espero, que vocês, não tenham coragem mesmo, viu? Até hoje, ninguém veio, brigar comigo não, mas, é aqui, que a gente, cresce, como irmãos, é aqui, que a gente, começa a conviver, com outras pessoas, e sente, a dificuldade, viver, como cristão, é aqui, que a gente, aprende, a se relacionar, com Deus, para poder, se relacionar, com nossa família, é dentro da igreja, que nós, crescemos, e desenvolvemos, é por isso, que ele, coloca, como a última, das cinco exortações, é, permanecer, unidos, é permanecer, em frequentar, é perseverar, em frequentar, em participar, não frequentar, mas, participar, dos cultos, de adoração, nós, estamos juntos, aqui, para adorar, porque, porque o Senhor, disse, que todas as vezes, que nos reunimos, em nome dele, ele estará, no meio de nós, então, o Senhor, o Senhor, que tratou, antes, sobre a aliança, no texto, antes do que a gente, leu, ainda no capítulo 10, falou, sobre a aliança, sobre a lei, e sobre o perdão, agora, ele nos dá, cinco exortações, práticas, para quê? para vivermos, com ele, para ele, e por meio dele, nos dá, cinco exortações, práticas, em outras palavras, para sermos, felizes, nos dá, cinco exortações, práticas, para quê? Para olharmos, para dentro de nós, e antes de protestarmos, contra o mundo, protestarmos, contra nós mesmos, e ver, como nós, vamos transformar, esse mundo, transformar, esse mundo, num sentido político, num sentido prático, e num sentido espiritual, só é possível, se você transformar, você mesmo, de dentro para fora, e se fizer, essa mudança, acontecer, e irradiar, ao seu redor, por isso, que ele diz, permaneçam na fé, permaneçam na esperança, permaneçam em, expressar, o amor de Deus, ou seja, em evangelizar, permaneçam, então, também, em, participar, da adoração, coletiva, porque assim, você andará, perto de Deus, e perto de Deus, você não vai encontrar, nada que te distancie, da felicidade, gente, permanecer, perseverar, em todas essas coisas, perseverar, no culto, de adoração, é perseverar, em viver, ao lado de Deus, é perseverar, em fazer de Deus, o nosso caminho, em fazer de Deus, o nosso santo dos santos, o Senhor, nos livrou, nos libertou, para que nós, possamos entrar, em qualquer lugar, hoje, e eu quero dizer, a você, que se você, perseverar, no relacionamento, com Deus, você está livre, para entrar, em todos os lugares, que em algum momento, por causa, do seu próprio pecado, você foi privado, eu quero dizer, que quando nós, praticamos essas coisas, nós somos convidados, sim, a entrar no passado, novamente, não para sofrer nele, mas para resolvê-lo, para liquidá-lo, para finalizá-lo, eu quero dizer, que muitas vezes, as pessoas, se prendem tanto, as dores, e as mágoas, do passado, e se proíbem, tanto, de entrar, no santo dos santos, e interrompem, a sua relação, com Deus, porque não são, capazes, de interromper, a sua relação, com o passado, nós, nós somos, exortados, hoje, pelo Senhor, a entrar, livremente, no santo dos santos, entrar, para adorá-lo, entrar, sem culpa, entrar, sem amarras, entrar, sem nada, que nos prenda, entrar, para viver, eu quero, convidar você, a repensar, toda a sua história, e a saber, que você está livre, de tudo, o que aconteceu, para, não para reconstruir, o que passou-se, mas, para construir, o futuro, que virá pela frente, tem uma música, que diz, eu quero ser, um vaso novo, e diz, quebra-me, e faz-me, e faz-me, de novo, eu escrevi, um texto, dizendo, que eu não quero, ser, um vaso, remendado, porque, quando, o profeta Jeremias, fala, em ser um vaso, novo, ele fala, de um vaso, que estava, nas mãos do oleiro, que estava, na mão de Deus, e que por algum motivo, esse vaso, perdeu a forma, e Deus, não remendou, aquele vaso, ele destruiu, e começou, a fazer, de novo, ele destruiu, completamente, aquele vaso, ele não usou, matéria prima, suja, ele não, remendou, ele não pegou, os cacos, ele pegou, aquela mesma, massa, modificou, bateu, de novo, aperfeiçoou, e levantou, de novo, ele não, colocou, remendos, ele fez, de novo, ele fez, de novo, ele fez, de novo, porque ele não, queria, seus vasos, presos, a forma, errada, a forma, do passado, ele queria, que seus vasos, ficassem, lindamente, expostos, nas estantes, da vida, e que quem, pudesse, passar por ali, pudesse, apreciar, e dizer, eis aí, um vaso, novo, eu quero, ser um vaso, novo, eu quero, ser um vaso, novo, não um vaso, remendado, não um vaso, colado, mas um vaso, com o passado, resolvido, um vaso, com o passado, liquidado, um vaso, sem amarras, de mágoa, sem amarras, de falta, de perdão, sem amarras, do medo, sem amarras, da solidão, sem amarras, da tristeza, eu quero, ser um vaso, livre, não um vaso, repleto, de coisas, velhas, dentro, eu quero, eu quero, ser um vaso, puro, eu quero, ser um vaso, onde Deus, possa colocar, tudo, que Ele, desejar, eu quero, ser um vaso, repleto, do amor, de Deus, para isso, para isso, eu preciso, me relacionar, na prática, com Ele, e com meus irmãos, para isso, eu tenho, que viver, pela fé, pela esperança, para isso, eu tenho, que viver, a realidade, do amor, para isso, eu tenho, que viver, a coletividade, da igreja, para ser, um vaso, novo, para ser, um vaso, novo, eu preciso, deixar, que Deus, me reconstrua, que Deus, me faça, de novo, que Deus, me quebre, e me coloque, no meu lugar, que Deus, que Deus, Obrigado.